Música Música Para o meio do povo que sabe O caminho da eternidade O que acontecia, a vontade é só Que esse povo segue e alcança a salvação Para o meio do Jesus aqui Quem cuide as águas, a salvação Essas águas curam e nova criatura Será antiga Para o povo viver